Como diz a reverenda Navigreide, vamos salvode-a Não vamos reverenda, vamos salvode-a Receba um palco para Jesus A reverenda Navigreide Lá em Maruí, Sergipe Pega o meu barco A igreja em Cristo, você que apaga o Senhor Jesus É motivo de alegria, irmãos Estamos aqui na presença do Senhor Glorificando e exaltando o nome desse Deus Que é maravilhoso E até aqui Ele tem nos ajudado Nos dado força Para que possamos estar com a minha servida Seguindo a Jesus Levando a cruz Olhando para a cruz Porque lá com luz morreu Jesus E é maravilhoso Conhecer nova família Né, irmãos? A gente não conhecia os irmãos E hoje eu estou conhecendo Né, é maravilhoso Irmãos, há 40 anos atrás O Senhor nos ajudou Há 40 anos atrás Eu vou botar esse testemunho Porque Jesus quebrou o ponte Há 40 anos atrás Eu estava na minha casa Doente Enferma Jogada no sofá A pena da morte Com apenas 19 anos E ali na minha casa Chegando os irmãos Da igreja Assim nos tiverem Missão das primícias E ali evangelizaram a mim E eu não tenho posse E eu não tenho posse Daquela palavra que eles disseram para mim Se você for da igreja Você vai ser curado É muito bom, irmãos Quando nós tomamos posse Da palavra É importante Quando nós dependemos de Deus Como o irmão falou Nós somos templos de Deus Né Se somos templos de Deus Nós temos que ver A cara de Deus Aleluia Não é, irmãos? Então, há 40 anos atrás O Senhor me deu vida Eu fui na igreja dos braços E ali quando eu cheguei na igreja Jesus me tirou Da morte Me levantando Daquele sofá E me dando vida E me dure a cor No grande céu Porque é isso Que o Senhor faz Nas nossas vidas Né, irmãos? E ali, irmãos Eu tinha um problema Que passo muito cedo Eu já estava Para operar Mas Jesus chegou Primeiro em minha vida E quando Ele chega Na nossa vida Tudo muda Aleluia E foi o que Ele fez Na minha vida Amém? E ali, os irmãos Me levaram Na época Era o Renato O Messagero Renato E quando eu chegava Ali na igreja O Messagero Renato Não me conhecia Mas Ele Orando A gente não tinha Igreja na época A gente estava E emprestado Em uma casa O nosso público Era Um Um balcão De uma terra Aleluia Mas o que Deus Fazia Era tremendo Demais E ali, irmãos Na hora Da oração O Messagero Renato Olhou O Renato Que na época Era o Messagero Que foi Que ele me avisou Ele olhava Olhou para mim E disse Olha, moça Jesus Hoje Vai te curar Irmãos Eu quero dizer Para a igreja Do Senhor Que ainda Há profeta Na terra Ainda há profeta De Deus Na terra E creia No Deus Que do céu Ame a igreja Que não pertence Honre a esse Deus Que te escolheu Irmãos Porque Placa de igreja Não leva ninguém A lugar nenhum A minha placa É Jesus Então Ali Eu fui Os braços Dos outros E quando Eu cheguei ali O Messagero Redado por água Por mim E eu sentia Irmãos Sentia Umas mãos Tocar Eu já tinha Dado três Derrampas Irmãos Olha Sabe por que Eu estou Por que Eu estou Porque Porque Tem tanta Gente Ali Meio de Saúde Que está Querendo Deixar Jesus Está Querendo Abandonar Jesus Irmãos Está Querendo Trair O Senhor Que Te Chamou E Te Fez Joia Preciosa E Aí Irmãos Naquela Hora Que Eu recebi Aquela Oração Eu Sentia Umas Mãos Dentro De Mim E Aquelas Mãos Feio E Arrancou A Infermidade Do Meu Corpo Então São Quarenta Anos Quarenta Anos Que Fiz Quarenta Anos Que O Senhor Me Escolheu Para Servi-lo Eu fico Imaginando Tantas Pessoas No meio De tantas Pessoas Ficam Bonitas E Ele Me Escolheu Para Servi-lo Olha Que Maravilha Tem Coisa Mais Preciosa E Graças A Deus Irmãos Até Que O Senhor Não Tem Me Ajudado São Quarenta Anos De Vitória da força para segui-lo e continuar como soldados valentes e sumos porque o Senhor nos faz valentes mas é quando você quer o Senhor não invade a casa de ninguém, não é? não invade o irmão falou aqui o inimigo sim é tanto que se você não quer o Senhor não vai te obrigar ele não vai te obrigar então ele tem tudo isso a gente saber que Jesus nos ama de uma tal maneira o amor de Cristo é muito lindo para conosco e nós vamos tomar com Cristo tão ingratos então nesta noite vamos agradecer ao Senhor por mais uma missão aqui em Pernambuco por esse homem de Deus que tem o tato por essa obra eu admiro o irmão não o irmão em pessoa o Espírito Santo de Deus que tem te usado de uma maneira tremenda e que Deus continue assim te usando te abençoando em nome do Senhor